Oi, bom dia pra você. O Mundo Record News está no ar. Policiais mexicanos resgataram 23 imigrantes que tinham sido sequestrados enquanto tentavam ultrapassar a fronteira com os Estados Unidos. A Secretaria de Segurança Pública informou que outras seis pessoas conseguiram escapar dos criminosos e foram encontradas depois do resgate. Dois homens foram detidos. O grupo foi sequestrado enquanto era levado de ônibus para a cidade Juárez, ponto de passagem para o território americano. Apesar de ter sido ferido, o motorista conseguiu fugir e avisar as autoridades. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Foca no reality, que tem muito da realidade. Fala sério, é um baita show. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade, 24 horas por dia.